Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene e bom atendimento Olá, do oferecimento da KL Esportes Neguinhos Lanches e Restaurante E Max Min Club Está começando mais uma edição Do nosso Momento Esportivo Com as seguintes manchetes Mestre Rafael Souza Lança livro Sobre Jiu Jitsu Ele está no nosso estúdio E você vai ficar sabendo tudo Sobre essa arte marciais Novembro Azul Vem aí com a realização de evento do pedal Nós estamos recebendo o professor Gilson Froes Da Loja Maçônica e também da Unimontes Vamos falar tudo sobre esse evento E também sobre a Semana do Trânsito O Cruzeiro empata com o Ceará E sobe uma posição provisoriamente Vem aí mais uma rodada da Copa do Major Prates Essas e outras notícias Agora no nosso Momento Esportivo Estamos recebendo agora o professor Gilson Froes Da Universidade Estadual de Montes Claros E também da Loja Maçônica Vigilante do Norte Em parceria com a Universidade Estamos organizando mais um evento Aqui na cidade Professor Gilson, seja bem-vindo Ao nosso Momento Esportivo Obrigado Rubão mais uma vez Divulgando aí nosso espaço O esporte Montes Clarenses do Norte de Minas A gente agradece a você e seu programa Por mais essa oportunidade Dez anos no ar Uma década dedicada ao esporte local e regional Semana que vem nós vamos trazer aqui uma matéria Com o Zé Maria 80 anos jogando pelado Está tudo prontinho para o aniversário dele Professor Gilson Novembro Azul Elas por ele Podia explicar qual o significado dessa frase? Há algum tempo a Loja Maçônica Vigilante do Norte Parceria com a Unimontes Realiza o Novembro Azul E anteriormente a gente tinha uma programação com palestras Com oficinas Com rodas de conversa Tanto aqui em Montes Claros como na região E a gente entendeu que O grande incentivador para que o homem possa se cuidar São as mulheres A mulher que leva o marido É a mulher que leva as crianças para o posto de saúde Para o hospital Eu sei de tudo Então as grandes parceiras nossas São as mulheres Então o nosso tema já de algum tempo é Novembro Azul Elas por eles Essa parceria Desculpa cortar para o seu pau Continuar Não Então elas por eles Exatamente para que as mulheres possam nos ajudar Ajudar com que os homens percam o preconceito E procure mais O posto de saúde Procure mais se cuidar Professor, a gente tem visto vários profissionais da saúde Vários médicos Falando a respeito disso Todos puxando campanha Tem melhorado o número De ter aumentado o número de homens Que tem feito exames E tem descoberto Alguma namoril Ou não ter acontecido nada Não Vem mudando sim O importante é que Que os homens Vai perdendo um pouco do preconceito E vão se cuidando Mas a gente sabe Que tem muitas pessoas De classes sociais variadas Que infelizmente ainda tem esse preconceito Então tem muitas pessoas aí Que morrem com câncer Sem ter nunca procurado um médico É o macho Nunca procurou um médico Não vou procurar Não quero fazer E depois sofrem as consequências Antigamente vamos sofrer Muita gente As mortes E era causada por tuberculose Tuberculose Era o doutor do Val Morreu tuberculose É verdade O que que a loja maçônica Vigilante do Norte A gente citou aqui antes Que está promovendo um pedal Como é que é esse pedal Vai de onde para onde Como fazer a inscrição Na verdade é o seguinte Nós temos até para falar Sobre a inscrição Mas é bom lembrar Que a gente começa Tem várias ações Durante o ano Parceria também Nosso amigo Lincoln Da Facite Isso está aqui Hoje nós temos um compromisso Pois é O que acontece A gente vai ter Dia 4 Na Praça Doutor Carlos Um grande evento Junto com O projeto Unimonte Solidário Nosso brother Professor Marcelo Junto com toda a equipe nossa Da Unimonte Na Praça Doutor Carlos E vários parceiros O Rubão Não é Unimonte Não é só A Vigilante do Norte Sozinho São vários parceiros Que ao longo do programa Eu vou citar O nome de alguns Então nós vamos ter lá Um momento de prevenção Com muita orientação Não só sobre Câncer de Próstata Mas todas as Doenças masculinas Também Atendimento também Para as mulheres Que é elas Por eles Orientação sobre Alimentação Porque também Não é só Câncer de Próstata Que mata muitos homens Doenças cardíacas Também mata muito Então nós teremos Toda uma equipe Nossa e Todos os parceiros Lá Levando informações E em parceria Com o Laboratório CitoCenter Também Nosso amigo Rodney Estaremos oferecendo PSA Para alguns homens Que necessitam Passa por uma triagem E a gente encaminha Também Então dia 4 De manhã Na Praça Doutor Carlos Agradecemos também A Prefeitura Que apoia E cede para a gente Esse espaço E dia 9 Nosso grande momento Que é O pedal Com saída Da Unimontes Em direção A Buriti Do Campo Santo Nosso amigo Adilson Lá da área Engenharia Também nos apoiando Então além do pedal Com toda a estrutura Com bombeiro Com carro de apoio Nós teremos lá Em Buriti Do Campo Santo Também uma ação Para a comunidade Para aquela região Tem Nova Esperança Que é próximo Tem Rebentão Tem outros locais Ali próximos Então a comunidade Vai ser também Atendida pela Nossa equipe De parceiros Ah legal Então a gente tem isso lá E também um almoço Para todo mundo Que estiver lá Nós teremos também Um almoço Então essa equipe Que vai estar atendendo A praça de suporte Vai estar nessa caminhada Na praça Na praça Doutor Carlos Doutor Carlos Ela vai seguir também Junto com vocês No pedal Ou é outra equipe Alguns Serão os mesmos Mas a gente vai ter aí De voluntários Para o Novembro Azul Aproximadamente Entre 100 pessoas E como que faz Para fazer isso Paga alguma coisa Na verdade Não é competição É um passeio Ciclístico É um passeio O que acontece Nós estamos com uma parceria Com a Seja Esporte E outros parceiros também Então nós teremos Uma inscrição simbólica Uma inscrição simbólica No valor de 20 reais Aquelas pessoas Que queiram participar Ele vai pagar 20 reais Na inscrição Vai ter direito A um farto café Como eu disse Um suporte no caminho E lá vai ter um direito Ao almoço Então 20 reais Não paga um café da manhã Não paga um almoço E aquelas pessoas Não é nosso objetivo também Ter lucro Com esse evento E Acontece que Chegando lá Nós vamos ter um almoço Como eu disse Então aquelas pessoas Que fazem a inscrição Vão ter direito A toda a estrutura do evento E aquelas pessoas Que desejam ter A camisa do Novembro Azul A camisa de bike Feita lá pelo Seja Esporte Seja Bike Paga mais 60 reais Ou seja Dá 50 reais Dá 70 reais A inscrição Certo? Então para quem Deseja a camisa Agora Vale lembrar que são Limitadas as inscrições Nós estamos com as inscrições De ontem Dia 25 até Dia 15 Procurar a coordenadoria De apoio estudante Lá na Unimontes Nós estamos lá E também pode fazer contato Conosco lá no 32198162 Ou 8164 Eu passo todas as informações Tem faixa etária Para poder participar? Não Lá é um passeio Um passeio bem tranquilo Porque tem muita criança Vai querer ir, né? O Urbão é impressionante Como eu estava falando Com você aqui Fora do ar, né? Montes Claros É uma das cidades Que tem mais ciclista Hoje em dia Movimentos estão surgindo Aí a todo tempo Muita gente Nas trilhas Muita gente no asfalto Gera até um Um pouco de preocupação Questão de segurança Questão de segurança É... Aí, aí Então nós temos De criança De 10, 12 anos Pedalando Há pessoas aí Com 70, 80 anos Pedalando, né? Então não tem faixa etária Agora a gente Vai lembrar que Não é um pedal Para quem vai fazer A primeira vez Segunda vez Terceira vez Ele é de nível médio É 22 quilômetros O pedal O compromisso nosso É ir até a Bolívia do Campo Santo O retorno é livre Mas de qualquer forma A pessoa tem que retornar Se alguém... Tem que estar acostumado A fazer isso Então vai dar o que? 40, 40 e poucos quilômetros Então não é para qualquer um É para aquelas pessoas Que tenham já Uma estrutura para um pedal Tá certo Mais alguma informação aí, professor? Eu queria, Robão Até aproveitar Você aqui, né? A gente quer agradecer Já alguns parceiros Que nós temos Que é o caso da Da VGX Da VGX Da Mineira Da Antares Do Posto Opção Da área Da Intra Shopping Seja Bike O Daniel Vilas Boas Da Odontologia Agradecer ao pessoal Do Giro Giro Moco E Moco Mais Bike Dos Corujas Dos Corujas Mountain Bike Calangos Nós temos O Durãs Bike Caveira Pedal Forte Cico Ferreira Garotas de Bike Paulo Afonso Do Pedal Noturno Pedal da Madrugada Do pessoal lá Da Pedal Forte Junto com o nosso amigo Júlio e Áurea Do Cláudio Enfim São muitas pessoas Praticando esporte Que nos colaboram Com esses eventos Aqui em Monte Claro Então a gente quer Contar novamente Com o apoio Dessas pessoas E convidar Todas as pessoas Aqui de Monte Claro Para participar Conosco Das ações Do Novembro Azul Precisamos De mais parceiros Se alguma pessoa Quiser Alguma empresa Quiser ser parceira Desse evento Melhor Porque a gente faz Com melhor qualidade Não temos Como disse antes Tens lucrativos A gente quer mesmo Levar os homens A sensibilização Quanto a questão Da prevenção De doenças Variadas Cuidando da saúde E também incentivando O esporte Através Desses giros De bike Para finalizar Professor O local de inscrição Como fazer a inscrição Pois é Podem procurar A coordenadoria De apoio estudante No campus universitário Professor Darcy Ribeiro Podem ligar Para a gente Lá no 3229-8162 Ou 229-8164 Nós estaremos lá Prontos Para atender Para tirar Passar algumas informações Sobre o evento Ok Rubão Boa sorte Não deu tempo De falar sobre o evento De ontem Mas o tempo nosso Foi curto Mas só para deixar Aqui foi um evento Muito bonito Encerramento da semana Do trânsito Então a gente Parceria com a MC O pessoal do Giro Moco Moco mais bike Tiago A galera Ramon É muita gente Que envolve A gente falar os nomes Até fica complicado Mas foi um evento Muito bonito ontem Muito ciclista Com essa preocupação De respeito ao ciclista Mas que o ciclista Também saiba Respeitar O PD Sabe respeitar Quem está dirigindo Então isso é muito importante Direito de ter vezes O programa que a gente O espaço aberto Para o professor Se quiser É só nos procurar Agradeço E até a próxima Obrigado Nós vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Nós vamos bater um papo Com o mestre Rafael Souza Está lançando o livro Pedagogia e Filosofia Do Jiu Jitsu Já já a gente volta